Vamos começar? Então, agora é hora, atenção, bolas posicionadas, valendo! E vamos então ao nosso segundo globo, globo da Loto Fácil. E já temos a primeira bola, bola azul, número 15. Segunda bola, bola amarela, número 22. Terceira bola, bola vermelha, número 01. Bola cinza, número 08. Bola azul, número 05. Faltando 10 bolas, acredite sempre na sorte, aposte sempre nas loterias caixa. Bola laranja, número 09, com sinal diferencial na sua base. Bola cinza, número 18. Bola rosa, número 06, com sinal diferencial na sua base. Bola verde, número 13. E vamos à décima bola. Bola rosa, número 16. Faltando agora, cinco bolas. Acredite daí que a gente sorteia daqui. Bola marrom, número 24. Bola vermelha, número 14. Bola branca, número 10. Bola preta, número 10. E vamos à última bola. Acredite, pois pode ser agora. E temos a bola, bola preta, número 07. E vamos então conferir as 15 bolas sorteadas da Loto Fácil. Loto Fácil, hoje concurso número 2.364. Números sorteados. Senhores auditores, os senhores confirmam os 15 números sorteados da Loto Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhores auditores. Vamos aguardar então a validação do nosso sorteio através da matriz da Caixa em Brasília. Sorteio validado. Muito bem, daqui a pouco você já poderá saber de onde são as apostas ganhadoras e ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais no site da Caixa.